Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou a Joseline Lourenço, sejam bem-vindos ao canal Entretendo o Universo e no vídeo de hoje eu vou revelar o Morpoll, o carro conceito elétrico da Renault. Mas antes de eu dar início a esse vídeo, se você é novo por aqui e gosta desse tipo de conteúdo, aproveitem, já se inscrevam aí no canal, solta aquele like e compartilhe esse vídeo também. Não esquece de acionar o sino para não perder nenhum vídeo postado aqui. Combinado? Então, bora lá pro vídeo? A Renault apresentou o Morpolls, conceito que antecipa os futuros veículos da marca a serem lançados a partir da segunda metade dessa década. O SUV é definido pela marca francesa como um elétrico de uso pessoal, dotado de sistema de direção semi-autônomo de nível 3, com maior grau de automação se comparado aos sistemas atuais, mas que ainda não dispensa o condutor. O Morpolls é montado sobre a plataforma modular CMFEV, construída para uso nos futuros elétricos das marcas da aliança Renault-Missan. Apesar de parecer só mais um SUV futurista elétrico, o conceito inova ao oferecer uma carroceria de tamanho ajustável, de acordo com a configuração de uso. No modo Urbano City, o SUV fica com 4,40 m de comprimento e traz um conjunto de baterias de 40 kW, que garantem uma autonomia de 400 km. Já na configuração Travel, o móvel vai a 4,80 m, ganhando espaço adicional para bagagem e passageiros, além de abrigar um conjunto de baterias adicionais de 50 kW. Isso permite ao elétrico rodar até 700 km. Além de se crescer no comprimento, o desenho da carroceria também é alterado para diminuir o arrasto aerodinâmico, em velocidades maiores de estrada. O interior se destaca pelo volante com um painel de instrumentos digital, incorporado e pelos bancos dianteiro do passageiro, que pode se virar para o assento traseiro. Se você ficou até o final desse vídeo e gostou desse conteúdo, comenta aí nos comentários o que você achou do conceito da Renault, combinado? Então, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri